Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez tem uma triste notícia pra passar pra todos vocês O canto Cocó, vocalista da banda Lordão, acabou falecendo em Salvador, na Bahia Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez tem uma triste notícia pra passar pra vocês Uma perda muito grande para a música baiana, para o forró e para a música nordestina em geral O cantor Cocó, ele que era vocalista da banda Lordão Uma das bandas de forró mais tradicionais da Bahia Acabou falecendo nessa segunda-feira 19 em Salvador, na Bahia Cocó morreu aos 72 anos de idade Se você é da Bahia, supostamente você já deve ter ido em algum show da banda Lordão Principalmente na época de São João, onde a banda faz inúmeros shows por diversas cidades Pelo interior da Bahia Segundo alguns sites, principalmente o G1 Eles destacaram uma matéria que eu vou ler aqui pra vocês E aqui fala assim Líder da banda Lordão, cantor Cocó Morre aos 72 anos em Salvador, na Bahia Pois é rapaziada, e continuando, fala assim O cantor Clóvis de Figueiredo, conhecido como Cocó, vocalista e líder da banda Lordão Morreu nessa segunda-feira 19, aos 72 anos de idade, em Salvador O artista estava internado em um hospital da capital baiana Após realizar um transplante de fígado há duas semanas Natural do estado do Rio de Janeiro, Cocó morava na Bahia desde a década de 1960 E era líder do grupo musical há mais de 50 anos Em setembro de 2023, Cocó recebeu a comenda de 2 de junho Maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia Cocó era casado com Sonha Leite e deixa dois filhos Clóvis Júnior e Marcos Vinicius Além de músico, ele era formado em administração O artista adotou a cidade de Itabu, na cidade localizada no sul da Bahia Como lá, e recebeu o título de cidadão itabunense E a medalha diploma da comanda Firmino Alves Em reconhecimento ao seu legado Cocó recebeu uma homenagem do prefeito Augusto Castro A cidade decretou luto de 3 dias Em meu nome pessoal e da primeira dama Andréa Castro E em nome do povo de Itabu, expresso sincera condolência A seus familiares, colegas de trabalho e fãs Peço a Deus, o misericordioso, que encaminhe sua bondosa alma Para a glória eterna e a todos com forte E dê paz e sabedoria Disse o prefeito Augusto Castro Pois é, rapaziada, continuando a fala assim Já fui para inúmeros shows da banda Lordão Porque eu sou do sul da Bahia também Itabu não é no sul da Bahia Então eu acredito que a galera do sul da Bahia Deve lembrar muito bem da banda Lordão No São João, por exemplo Como eu citei para vocês anteriormente A banda tocava muito Mas enfim, rapaziada Que Deus conforte o coração de todos os amigos Familiares e fãs De Cocó e da banda Lordão Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje mostrando essa triste notícia para vocês E a qualquer momento E a qualquer momento